O que é a Iona? Hein? Quem é a Iona? Tadinha, está assustada. Você é bobinha, né? Que bicho é esse aqui? Ela nunca viu. Que bicho é esse aqui? Vem aqui, para você chamar de frente. Iona, você vai assustar ela, Iona. Ela está assustada. Iona! Iona, para! Vamos pôr ela de volta lá. Vem aqui. Onde ela estava? Ela estava aqui, olha, no canchinho. Deixa ela. Sai, Ioninha! Deixa a amiguinha aí, vem! Agora não quer mais ver. Vem, Iona. Iona, sai, Iona. Vai para lá. Vem, vem para cá. Agora pronto. Agora que ela encontrou a amiguinha.